Música Música Beleza, né? Vamos! Vamos! Boa! Boa! Boa, Marcio! Boa! Vai, gente! Vai, gente! Boa! Vamos, vamos! Vai, rápido! Aconte! Vamos! Vamos! Vem, essa defesa! Vai! Vem, vem! Vem, vem! Boa! 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 Vamos, puta! Vem! Vai, gente! Vamos! Vamos! Boa! Marcio! 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 Sem falta, hein! Marcio! Música Bola, mano! 5. Boa! Boa, Marcio! Ei, mano. Sai, sai! Ei, sai! Pelo menos eles no złão! Show! Chão! Boa! Beleza! Fala! Marcio! Vem, pô! Cê rep 자�ma! 10, 14! 20... Sem bola, né?! Re walks in! Sem bola, né?! Aqui com um babão aqui, ó, meia do Shakhtar aqui, ó, foi o principal jogador aqui no primeiro tempo, nas articulações aqui, foi firme na marcação, teve a felicidade ali de um chute ali, acertar um golaço ali, o que que falta pro time aí pra tá no segundo tempo conquistando essa vitória, essa classificação, já que tá perdendo parcialmente 2x1? É, tem que ter um pouquinho mais de vontade, né? Tem umas faltas aí que o Juizão deu aqui, não existiu, e eu acho que trocar mais um pouquinho de vontade, não chega lá, né? Você acha que o jogo tá faltoso, tá pegado, tá mais... Joguinho bom, joguinho gostoso de jogar, tá bom. Tá bom, o jogo que você gosta? É joguinho que nós gostos. Tá bom. Tem mais um joguinho, eu vou vir pra torcida. Toma aqui com o jogador Alan aqui, ó, do Latins aqui, ó, fez dois gols de oportunismo, o time tá ganhando a vitória parcialmente aqui pro 2x1, jogador que buscou o jogo o tempo todo aí, criando jogada, e foi feliz com dois gols aí, o que que falta aí, o que que precisa do time pra manter essa pegada e sair com a classificação? Ah, continuar do mesmo jeito que nós estamos aí, atacando aí, com a frente aí, e no segundo tempo aí voltar com mais o objetivo de fazer gol e sair com a vitória. Ok, valeu. Não, mas ele fez um no Flamengo igualzinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, essa bola aqui, sem dar o pico na bola. Antes, sem dar o pico na bola. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, tá certo? Tá bom, tá certo? Tem que ficar. Nossa! Ei, aqui! Vamos! Vamos, gente! Vamos! Vamos, João! Vamos, Ez, vamos, Ez. E aí, caralho! Maravilha! Sem palco, sem palco! Boa! Boa! Olha só! Boa! Boa lá, boa lá! Boa! 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 No gol, Matheus! Estamos aqui com o Alan aqui mais uma vez Não podia deixar de estar entrevistando novamente Final do jogo aí 8x1 aí pro Latim Alan com 5 gols aí É uma atuação impecável E o que você atribui isso hoje aí? Agradecer primeiramente ao nosso time aí Bem aqui hoje